Você pode ter um fundo monativo, mas balancear muito bem ali o risco retorno que você tem com base nos outros ativos, nos outros fundos que você tem. Então, você pode ter um fundo monativo, alguns outros que são multiativos, multiinquilinos. Então, com o benefício do fundo imobiliário de você, com pouco dinheiro, poder comprar participação em diversos fundos imobiliários, com diversas gestoras, ativos em localizações diferentes, em Brasília, em Manaus, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Então, com pouco recurso, você consegue fazer uma carteira bem diversificada. Então, você tem que trazer ali um pouco de todos esses benefícios para dentro do seu portfólio. Então, por isso que a gente trouxe ali como um dos principais pontos para se avaliar um fundo imobiliário é você também pensar não só naquele fundo que você está analisando, mas também no portfólio que você vai criar no médio ou longo prazo. Então, por isso que a gente colocou ali esses quatro pontos para trazer para o investidor justamente essa questão de diversificação e de portfólio sempre. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti